Veda City apresenta Cola na Novidade, uma divertida websérie que vai trazer tudo sobre nossos últimos lançamentos, apresentando Vera e Cid. Olá, eu sou a Vera. E eu sou o Cid. E esse é o primeiro capítulo do Cola na Novidade. Legal, e eu tô muito ansioso pra começar hoje, Vera. Eu também. Pessoal, aqui no Cola na Novidade, vocês vão acompanhar em primeira mão todos os lançamentos da Veda City. Novos produtos, mas com a qualidade que a gente já conhece e ama usar. Ah, eu também. Eu adoro botar a mão na massa, fazer reparos, consertos, resolvo logo tudo que é problema. Já sei, você é legítima, faz tudo, né, Vera? Ah, isso mesmo. E qual produto que a gente vai apresentar hoje, Vera? Hoje, a bola da vez quer dizer, a cola da vez é o Veda City Adesivo Instantâneo. Ah, é? Quanta mais, tô curioso pra isso daí. Esse é aquele produto que você tem que ter sempre por perto. No armário, na garagem e até na bolsa. Afinal, nunca sabemos quando o salto do sapato pode quebrar, né? Ela é instantânea, seca super rápido e é muito resistente. Não vai ficar descolando à toa. Essa é aquela solução perfeita pros reparos do dia a dia, às vezes um quadro que quebrou, né? É, uma bijuteria. Uma borracha solta no carro, que acontece sempre. Uhum, o brinquedo do seu filho. Já vi que ela é bem versátil, gostei, né? Ela é bem versátil. Vera, já que estamos aqui, então, conta pra mim. O que a gente vai colar hoje? Porque eu preciso saber, né? Bem, duas coisas. Primeiro, esse nicho de madeira aqui, ó, que descolou. Vamos fazer o reparto? Bora. Aí, passou a cola aí. Aí, agora é só pressionar. Dez segundinhos. Tá. Ó, parece que já tá colando, hein? Ó. É rápido, né? Colou, né? É muito bom isso. Eu vou deixar ele aqui guardadinho e depois vou encontrar um lugar bem legal pra pendurar ele. E o que mais a gente vai levar pro concerto hoje? Porque eu tô curioso com essa cola nova. Você acredita que um amigo meu quebrou a minha caneca preferida? Sério? Sério? Presente da minha avó. Mas eu vou aproveitar que o adesivo instantâneo da Vedacity tá aqui e vou consertar isso agora. Mas peraí que isso me deu uma ideia. Enquanto você conserta aí, eu acabar o cafezinho ali, tá bom? Ih, aqui vai ser super rápido, mas tudo bem. Porque aí a gente mostra que o reparo deu certo. Vou começar aqui, tá? Bom, anota aí as dicas. Primeiro, vamos limpar as superfícies, as duas, tá? Não pode estar molhada nem engordurada. Tem que estar bem limpa. Aí você coloca a cola em toda a superfície que vai ser colada. Pressiona um pouquinho, conta até 10. Sabia que esse produto tem um bico anti-entupimento que a cola não seca? Ou seja, não precisa ficar furando o bico com agulha, sabe? Ou com clipe de papel. E é só guardar em pé, em um lugar arejado, longe de crianças e dos seus pets. Eu sei que você aí também faz isso. Mas não precisa guardar na geladeira, tá? Deixa eu ver como ficou. Nossa, ficou ótimo mesmo. Essa cola é boa, né? Ah, é sim. Vamos testar? Claro. A gente já sabe, colocando aquele cafezinho. Não, mas peraí. Preferida da vovó, Vera? Sim, eu. Só você mesmo, né? Gente, nós vamos continuar por aqui. E vocês ativem o sininho pra receber os próximos episódios. E vai ter muita coisa legal por aí. Isso mesmo. Fica de olho que ainda tem muita novidade. Até o próximo. Tchau. Vamos usar o novo Vedacity PU40 pra preencher esses vãos? Era isso que eu ia sugerir pra você. Bora nessa?